A gente vai fazer aqui a apresentação do nosso novo treinador, antes também queria fazer um anúncio aqui de três contratações, já estão firmadas no próximo ano, acabaram de chegar seus contratos, os zagueiros Rafael Pereira que estavam no Náutico e o zagueiro Luiz Otávio que estava no São Paulo Correia estão firmados conosco até o final do próximo ano. E o lateral direito Everton Silva que estava no Joinville, então essas três contratações já estão oficialmente concluídas e a gente vai evidentemente ao longo da semana anunciando as outras contratações que estão em curso, tem muitos contratos feitos, muitos contratos também enviados, a medida que forem chegando nós vamos anunciando. E também pela oportunidade de poder, presidente, representar o Ceará, um clube de uma grandeza, de uma torcida apaixonada, Marcelo também está vindo trabalhar com nós, essa responsabilidade e esse desafio, um desafio na qual eu gosto muito. Eu gosto muito e posso dizer para vocês que eu estava monitorando o Ceará e quando o presidente me ligou prontamente não demorou um dia para a gente ter esse acerto porque era um desejo meu, estava muito motivado, estou muito motivado e quando é dessa forma com certeza a gente vai conseguir e vai conquistar os nossos objetivos. Nosso processo de contratação, vou ficar aqui esses dias, os dias que precisarem, porque é muito importante esse período aqui da gestão das contratações para a gente estar avaliando os atletas e montar um grupo qualificado e um grupo comprometido para a sequência do ano. Se falando de Ceará, vai estar sempre lutando para a conquista e esse nosso objetivo, o primeiro da conquista do campeonato estadual, já que o ano passado o Ceará não teve um bom desempenho e um aproveitamento também. Então esse é o primeiro desafio e na sequência também o objetivo principal do clube e nosso e meu particular também é o acesso à primeira divisão, colocar o Ceará de novo na primeira divisão. E pela estrutura, por tudo aquilo que eu presenciei na semana passada ainda, as condições, a receptividade da diretoria, o apoio da torcida, nós vamos conseguir esses dois objetivos. Mas primeiro, o nosso primeiro desafio é agora, na montagem do grupo de jogadores. É muito importante e eu estou muito animado da maneira como nós estamos construindo, fazendo futebol. Tem três pessoas aqui que estão pensando, questionando, às vezes dizer um não também é importante, esses jogadores que não estão comprometidos. Então o Marcelo, o presidente que conhece muito de futebol. Então a margem de erro vai ser pequena da maneira como nós estamos fazendo o futebol. Contratar uma equipe muito qualificada, mas principalmente jogadores que estejam comprometidos. E nós estamos tendo esse cuidado. Eu estou ligando para todos os atletas para ver o nível de comprometimento que eles têm para vir vestir essa camisa. Inclusive, atletas que vão permanecer, que já estavam no ano passado, mesmo que tenha contrato, eu estou tendo esse cuidado de ligar para esses atletas. Mostrando para eles, para ter um cuidado no final do ano, para chegar em uma condição boa aqui para nos ajudar. Porque o campeonato começa já no dia 18, vai começar, e esses atletas já têm que chegar em uma condição boa, para a gente já buscar os primeiros resultados no início da competição. A participação do técnico na gestão e na contratação dos atletas é determinante. E toda vez que eu fiz isso, que eu tive a oportunidade de começar um trabalho, nós conseguimos o objetivo. Foi os quatro anos no Veranópolis, lá no Rio Grande do Sul, que foi a minha base, a gente conseguiu os objetivos. Depois, quando eu consegui fazer isso na Chapecoense, a gente teve aquele sucesso colocando a Chapecoense da Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu tive a participação diretamente com a diretoria, com o Departamento de Futebol, e a gente conseguiu montar uma equipe da maneira como nós imaginávamos. Depois, na sequência da minha carreira, eu peguei trabalhos andando. No caso do ABC, o caso do Náutico, ano passado, no final da Série B, e esse ano no Paissandu. Tive a oportunidade, no início desse ano, de participar na gestão e na contratação dessa equipe do Náutico, começando um trabalho. E o Náutico fez uma campanha boa, chegando no último jogo, só dependendo dele, se tivesse vencido a partida, teria subido para a primeira divisão. Mas, com uma ressalva, no Náutico, a eleição foi dia 15 de dezembro, e nós tivemos oito dias para formar uma equipe. Isso é muito difícil no período de Natal, de festas, e a gente conseguiu montar uma equipe forte e competitiva, lutando até o fim para o acesso da Série A. Diferentemente agora do Ceará, nós temos bastante tempo para fazer isso, nós estamos bem adiantados, embora a gente não tenha divulgado ainda nomes, porque tem que ter a convicção, a certeza e o contrato assinado, mas a gente mapeou bem dentro da nossa ideia de jogo, juntamente com o Marcelo e o presidente, nós estamos bem adiantados, já há uma semana que a gente está trabalhando. A ideia está boa, só está faltando a execução, que é a assinatura do contrato. Mas, com muito cuidado, tenho ligado para os atletas, tenho buscado o máximo de informação com técnicos que trabalharam com esses atletas, para ver o perfil dentro de campo, características, comportamentos fora de campo. E, normalmente, é três informações que eu busco para me certificar, para ter a certeza que é aquilo que eu quero e que é aquilo que o Ceará quer contratar esses jogadores para não ter problemas no ano que vem. Não, é porque é o perfil que eu costumo trabalhar, é um perfil que eu vejo que o atleta tem que ser atleta profissional, não é por nenhuma condição que tenha acontecido o ano passado, e nem tenho essa informação, não tenho essa informação do Ceará, que tivesse tido algum tipo de problema. É que nós temos uma exigência que é o atleta ter que ser atleta profissional, ter que ser responsável, cuidar com alimentação, com peso, com extra-campo, qualquer tipo de problema. Então, esse cuidado que nós temos que ter, e foi assim nas outras equipes, e é dessa forma que eu trabalho. É dessa forma que eu trabalho, porque, realmente, para o atleta ter um bom desempenho dentro de campo, ele tem que ter cuidados extra-campo, mas não que tenha tido algum tipo de problema. O ideal mesmo é que fosse uma porcentagem maior de atletas, se fosse 50%, 60% de ter uma base para o ano seguinte, seria importante. Mas era uma decisão que, quando eu acertei com o presidente, eram decisões que já estavam tomadas, era um planejamento que eles já vinham monitorando esses atletas, e eles numa condição melhor de avaliar, pelo ano todo de trabalho, de quem serve, quem vai nos ajudar para o ano que vem. Então, era uma avaliação, foi uma avaliação e foi uma decisão tomada já pela diretoria. Mas eu estou satisfeito, imagino que ficou aí 30% dos atletas, já é uma base, já é uma base boa. Agora nós temos que qualificar, trazer jogadores com qualidade, para formar uma equipe e formar um grupo bastante competitivo, com qualidade, para a sequência do campeonato, primeiro o estadual e depois a Série A, e tem a Copa do Brasil também. Eu gosto de valorizar a base, a base do clube também, vou procurar valorizar bastante a base, quero ter um conhecimento, me aprofundar mais em relação a atletas que podem nos ajudar na sequência. Nós não temos uma ideia fechada em relação a números, mas é de 20, 26, 26 atletas, 30, 32, aí com uma margem, deixando em aberto possíveis contratações na sequência, depois que começa o campeonato, porque a gente tem que identificar se precisam algumas valências, diferentemente daquilo que a gente contratou. Então nós não temos, e nós não vamos trabalhar com uma ideia fechada em cima de números, mas mais ou menos é isso, entre 26 a 32, 34 atletas. Tem as suas exceções, não é uma norma. Parabéns pela diretoria que permaneceu com o Sérgio, teve as convicções naquele momento, me agrada, me agrada muito, e por isso que eu estava monitorando, que é uma diretoria que normalmente ela está presente com o técnico, e que dá esse suporte que o técnico precisa no dia a dia. Então, teve essa atitude, e... Desculpa? Tem multa? Não, não tem multa, não tem multa, meu contrato é até o final do ano, até o final do ano, mas não tem multa recisória, não fiz questão de fazer essa multa recisória, e foi uma maneira que a gente encontrou para assinar o contrato. É esse procedimento, é essa busca de informação, é essa participação que o técnico tem que ter nesse momento. Eu vou falar do Sandro, que antes do jogo do Vasco, eu tive a oportunidade de ligar para ele, para ver a condição física, a condição clínica dele, a motivação que ele estaria para continuar. O Rafael Costa, essa semana, falei com ele, ele mora em Florianópolis, na cidade que eu moro também, tive a oportunidade de falar com o Rafael, e são esses cuidados que nós temos que ter. E o Magno Alves, a última partida do Fluminense, que foi jogar com o Figueirense lá em Santa Catarina, eu fui no hotel, falar com o Marcão, que é o técnico hoje do Fluminense, falei com o executivo, e falei também com o Magno Alves, para ver a condição que o Magno tem, ou vai ter para a sequência da carreira dele, até pela idade, então eu tive esse cuidado, e me surpreendi positivamente, o Magno é um atleta, que se cuida, está magro, está motivado, e gostaria muito de contar com ele, pela qualidade que ele tem, pela importância, por tudo aquilo que ele representa, dentro e fora de campo, pelas conquistas que ele teve, e em cima dessas informações, que eu tive a oportunidade de buscar, e elas foram positivas, credencia o Magno a voltar ao Ceará, agora depende da diretoria, do movimento, da busca de recursos, para a volta do Magno Alves.